Começa agora Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a Programação Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Olá, bem-vindos ao Cruzamentos Literários. Eu sou a Isabel Lucas, jornalista e um dos curadores desta série de podcasts na qual, duas vezes por mês, conversamos com um escritor de língua portuguesa para conhecer mais sobre a sua obra e o modo como pensa o mundo e a literatura. Hoje vamos receber a escritora moçambicana Paulina Shizian, autora, entre outros, dos livros Balada de Amor ao Vento, Ventes do Apocalipse, O Sétimo Juramento, O Alegre Cante da Perdiz ou Niqueche, uma história de poligamia, vencedor do prémio José Craveirinha e um exemplo do modo como a escritora cruza oralidade e prosa poética para falar dos grandes temas da sua obra. O papel da mulher na sociedade moçambicana, os efeitos da colonização ou a forma como a guerra colonial dizimou um país que, mais de 40 anos depois da independência, ainda não se pacificou. Paulina foi ainda a primeira mulher em Moçambique a publicar um romance. Aconteceu em 1990, com Balada de Amor ao Vento. O último livro saiu em 2017. Chama-se O Canto dos Escravizados. Natural de Manjacase, na província de Gaza, Paulina Shizian cresceu nos subúrbios de Maputo, entre culturas muito distintas. Falante das línguas xope e ronga, aprendeu português na escola de uma missão católica. Na juventude, integrou a Frélimo, a Frente de Libertação Nacional, mas uma certa desilusão com a política, fez-lhe optar pela escrita a tempo inteiro. Começou por publicar contos na imprensa de Moçambique no início dos anos 80, até que vieram os livros. Em Niqueche, publicado em 2002, escreveu As culturas são fronteiras invisíveis, construindo a fortaleza do mundo. Ela fala da diferenciação dos papéis, da função do amor, do poder, do masculino e do feminino, num retrato abrangente de costumes, escrito a partir do doméstico, mas comum, com um sentido universal. Antes da conversa com a Paulina, convido-vos a entrar primeiro no ambiente deste livro, com a ajuda da escritora brasileira Verónica Stigar. É ela que, ao longo desta conversa, irá dar voz às palavras escritas por Paulina Chiziane. Niket. A dança do sol e da lua, dança do vento e da chuva, dança da criação. Uma dança que mexe, que aquece, que imobiliza o corpo e faz a alma voar. As raparigas aparecem de tangas e miçangas, movem o corpo com arte, saudando o despertar de todas as primaveras. Ao primeiro toque do tambor, cada um sorri, celebrando o mistério da vida ao sabor do Niket. Os velhos recordam o amor que passou, a paixão que se viveu e se perdeu. As mulheres desamadas reencontram no espaço o príncipe encantado com quem cavalgam de mãos dadas no dorso da lua. Nos jovens, desperta a urgência de amar, porque o Niket é sensualidade perfeita, rainha de toda sensualidade. Quando a dança termina, podem ouvir-se entre os assistentes suspiros de quem desperta de um sonho bom. Olá, Paulina. Obrigada por estar aqui. Olá. Muito obrigada. Paulina, no outro dia, quando conversávamos ao telefone sobre este livro, este Niket, disse-me que era um livro muito maluco. Porquê que é um livro maluco? É, porque diz realidades que nunca ninguém ousou dizer. E isso, para mim, olha, deixa-me confessar uma coisa. Foi a traição do doutor Zéferino Coelho. Porque eu disse, olha, doutor Zéferino, eu fiz esta versão, mas ainda não está limpa. Eu disse aquelas palavras que uma mulher bem educada não pode dizer, então precisa de um tempo para fazer a limpeza. E ele diz-me assim, não, 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 Paulina, por favor, manda-me cá. Como não tem tempo agora, eu vou vendo o que é que fez que não está bem. Então, eu lhe envio e passado um mês, ele diz, o livro já foi impresso. Eu disse, não, doutor Zéferino, não podia. Ele disse, não, aquilo que querias cortar é o verdadeiro coração do livro. E digo isto com muita gratidão, porque, de fato, eu sou um pouco moralista, acho que isso tem também a ver com a minha idade. E há umas coisas que, de vez em quando, a gente corta para não ficar mal, etc. Mas, na verdade, o livro ficou muito melhor com a força que tem e um pouco de loucura. É assim que eu posso descrever o que se amende. Essa loucura a que se refere tem a ver, certamente, com esse modo como o livro nasceu, mas também com alguma ousadia, não é, Paulina? Porque o que está ali naquele livro, como referiu, é uma certa verdade, que muitas vezes não é dita. Quer-nos falar um bocadinho desse interdito em que ousou tocar? Um dos interditos é falar de sexo, de uma forma aberta, o desejo sexual de uma mulher, o direito sexual que ela tem. Então, embora se fale dos direitos sexuais da mulher na vida moderna, para muitas tradições, sobretudo a tradição moçambicana, a cultura moçambicana, é tabu. E, então, eu rompi com o tabu. E, depois, também tem a questão das diferentes etnias. A gente fala disso no país, mas não é politicamente correto falar com as palavras que coloquei no livro. Esse livro, é esse livro mesmo. É isso. Paulina, essas palavras, para quem leu o livro consegue perceber o que pais são e a maneira como elas estão descritas. Para quem não leu é um convite a essa leitura, mas já falámos um bocadinho como é que este livro apareceu, que loucura é essa, mas o que é que esteve na gênese deste livro? Ou seja, o que é que a fez partir para a escrita de Niketje? Foi um acontecimento. Eu estava sentada na varanda da minha casa, no segundo andar, e virada para a estrada, claro, e, de repente, eu vejo duas mulheres meio embriagadas que vinham, talvez, de um bar. Pararam numa casa em frente à minha e bateram a porta. Dali saiu uma senhora com um bebê muito pequeno. E as duas embriagadas começaram a gritar, olha, viemos para te informar que o teu marido já dormiu conosco. Enquanto tu estavas grávida, ele estava conosco e nos dizia muitas coisas sobre a vossa relação sexual. Tu és menos gostosa que nós as duas. Eu achei aquilo muito estranho e fiquei atenta. Então veio a secessão, uma sucessão de palavrões que as duas bêbadas diziam para a pobre senhora e eu, pessoalmente, por sentir que, pronto, a senhora estava a ser agredida no seu recinto, eu liguei para o marido, que é meu vizinho, e eu disse, olha, a sua casa está a ser assaltada, estou a ver aqui da minha varanda. E ele diz, ai, vou já, vou já, vou já correr. Então ele vem a correr e encontra este cenário. E o mais interessante foi, o senhor, quando percebeu o que estava acontecendo, deu passos em retaguarda e desapareceu. Quem socorreu? A mulher dele e a criança foram outros vizinhos. Fiquei muito zangada com este senhor durante um bom tempo e quando deu por mim, estava a escrever aqueles palavrões que aquelas loucas diziam. Estava a descrever aquele momento que tanto me incomodou. E de seguida o livro foi crescendo. Mas a gênese foi mesmo essa, uma briga de rua de duas mulheres bêbadas contra uma dona de casa. Estamos a falar da história que deu origem à história de Rami. A Rami é a narradora do livro, é a primeira mulher de Toni e ela, Rami, decide conhecer cada uma das outras quatro mulheres com quem partilha e acaba, com quem partilha uma certa, um amor, não é? Para ela era um amor mais ou menos inquestionável e acaba por estabelecer com elas uma espécie de pacto que desafia os preceitos do sistema poligâmico. Isto é mais ou menos de uma maneira muito simplificada aquilo que vamos encontrar aqui como ponto de partida. E eu queria juntar isto a umas palavras que eu me lembro que a Paulina disse numas correntes de escrita na Póvoa do Verzinho há uns anos que o olhar de um escritor é uma espécie de olhar de um caçador. Ou seja, ele capta uma imagem, uma história, e vai vivendo com ela como um caçador com a sua presa até a transformar numa história. É mais ou menos isto? Foi isto que aconteceu? Foi exatamente isso que aconteceu. Aquela história ficou presa em mim. Portanto, caçei sem querer, mas ela se prendeu e tornou-se no livro que é. Paulina, e quando este livro é apresentado e quando se fala da sua escrita, ele aparece como um livro simbólico, um romance simbólico da literatura enquanto uma espécie de ato de resistência, no caso, uma resistência que é política e que tem a ver com o empoderamento da mulher também em Moçambique e mais genericamente em África. Como é que vê este olhar sobre a sua literatura? Reve-se nestas palavras? Para mim, a literatura e este livro de uma forma concreta é uma espécie de negociação de identidade. A minha identidade como moçambicana, como africana, a minha identidade feminina. sou mulher e eu existo e tenho o meu mundo e os meus conflitos. Então, a partir deste livro eu abordo várias questões ligadas à condição da mulher no sistema cultural e vou assim negociando mesmo a minha identidade feminina. Vou à rua e canto insurdir na canção do desencanto. As mulheres são um mundo de encanto e de silêncio. Dizem que elas falam muito. Pode ser verdade. Dizem que elas falam demais, talvez. Mas elas falam de coisas fúteis, de insignificâncias. Elas sabem guardar bem no fundo delas o seu verdadeiro mundo. As mulheres são um mundo de silêncio e de segredo. A linguagem do ventre é a mais expressiva porque se pode ler na multiplicação da vida. A linguagem das mãos e dos braços é também visível. Segurando um recém-nascido, segurando um buquê de flores no dia do casamento, segurando uma coroa de antúrions na hora do funeral do seu amor. E a linguagem do coração? Ausente muralha de diamante, silêncio de sepultura, ausência impenetrável. E a linguagem da... Se a pudesse falar, que mensagem nos diria? De certeza ela cantaria belos poemas de dor e de saudade. Cantaria cantigas de amor e de abandono, da violência, de violação, da castração, da manipulação. Ela nos diria porque chora lágrimas de sangue em cada ciclo. Dir-nos-ia a história da primeira vez, no leito nupcial, na mata, embaixo dos cajueiros, no banco de trás do carro, no gabinete do senhor diretor, a beira-mar, nos lugares mais incríveis do planeta. E nesse modo de identificar sua identidade, que passa um bocadinho da redundância, a Paulina foi a primeira mulher em Moçambique a publicar um romance. Isto tem a ver também com esta luta, não é? Quer dizer alguma coisa sobre o papel das mulheres em Moçambique? O ser primeira mulher, eu acho que foi um acontecimento feliz. Eu nem sequer percebia que estava a fazer um romance e nem sequer percebi que era o primeiro romance. Eu fui andando e foi muito agradável descobrir, acho que cinco anos mais tarde, que eu tinha sido a primeira. Eu disse, eu nem acredito. Então, foi um acontecimento, nada programado. Como sempre disse, eu muitas vezes evito dizer que sou romancista, ou seja o que for, eu escrevo o que me apetece, conto a história e pronto. Os outros é que mais tarde se aperceberam de que eu tinha feito um romance. E eu fiquei feliz depois disso. Sem essa consciência de ter escrito um romance isso leva à tradição também que é a tradição oral que está por trás da sua maneira de contar as histórias, não é? A Paulina gosta mais de se rever como uma contadora de histórias do que como uma escritora. Como é que passa dessa oralidade para a escrita? Ou seja, como é que se dá essa transformação? Quando escreve tem em mente alguma espécie de música de toada que depois se torna nesse silêncio que é o silêncio da escrita? Eu acho que tenho sim porque eu sou produto de várias culturas e a minha cultura é oral. Essa história da cultura escrita eu acho que é apenas 30% da população poçambicana porque se a gente sai e dá uns passos para o interior para as zonas rurais a oralidade continua. Mesmo aquelas pessoas que já fizeram grandes níveis de formação acadêmica de vez em quando dou por elas às vezes brigo e eu digo vocês temos que sair da tradição oral a maior parte dos nossos contactos dos nossos contratos das nossas convivências é tudo oral e só depois é que a gente diz é verdade temos que escrever para formalizar temos que fazer um contrato portanto com isso eu quero dizer que a oralidade faz parte de qualquer africano e isso não é crime para mim até é muito bom eu gosto muito da oralidade porque a oralidade para mim é direta e fala de uma forma muito clara transmite com muito mais clareza aquilo que eu tenho para dizer enquanto que o mundo escrito para mim é um pouco complicado conheço escritores muito bons que escrevem absolutamente bem uma linguagem do mundo da escrita com todas as regras e eu sinto que falta um pouco do toque da alma africana já experimentei mas mesmo se eu escrever assim com toda a liberdade misturando escrita e oralidade e lá vou construindo a minha literatura é uma literatura que também nessa passagem da oralidade para a escrita nessa fronteira acontece uma espécie de tradução infelizmente é uma tradução mal feita muito mal feita porque as nossas línguas são como são e há expressões que nós dificilmente podemos traduzir vou dar um exemplo quando falo por exemplo da flora vou falar das flores as flores moçambicanas tem o nome da cultura moçambicana e não existem na língua portuguesa as frutas moçambicanas são frutas tropicais que algumas das quais só existem neste meio como é que as vou nomear eu ainda me lembro do exercício que eu fiz por causa de uma fruta chamada maçala as crianças adoram comer maçala é uma fruta redonda é uma fruta parece uma bola é uma esfera mas é assim quase do tamanho de um coco então fiz a minha narrativa e falava da maçala e no fim eu tinha que fazer a tradução a tradução foi maçala é uma fruta redonda esférica que parece um coco mas não é um coco então é uma montanha de palavras para tentar descrever uma realidade das frutas tropicais esse é o nosso conflito de facto quando eu escrevo na língua portuguesa algumas vezes estou a tentar fazer a tradução de uma cultura para outra e as coisas se perdem há muitos valores que se perdem porque eu julgo que uma língua julgo não tenho a certeza uma língua sempre carrega consigo uma cultura então quando a gente faz a tradução muitas coisas se perdem por exemplo quando se fala do amor tanto em ronga como em shopping nós dizemos assim na curanza um gofo um gofo um gofo isto é eu amo-te muito 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 agora em português diz-se apenas eu te amo profundamente mas falta este toque do muito 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 então é um conflito mas olha a gente vai superando usando esta técnica aquela tentando traduzir e as coisas lá vão saindo a Paulina para explicar precisamente a diferença toda a diferença cultural que existe naquele país mesmo em termos de raça não é aquelas mulheres aquelas cinco mulheres são oriundas de vários sítios de Moçambique que pertencem a culturas diferentes que encaram o amor também de maneiras diferentes o processo da escrita deste livro como é que foi esta como é que chegou à forma do livro para poder conter tudo isto que ele tem eu tenho a grande sorte de circular em todo o país já vivi em quase todas as províncias é importante dizer que nós em Moçambique temos dois sistemas um que é matrilinear e o outro que é patrilinear então eu sendo de Gaza do sul de Moçambique eu sou da cultura patrilinear e fui viver no norte na cultura matrilinear e pronto antes de eu fazer esta viagem esta migração para viver na cultura matrilinear eu sempre lia que Moçambique tinha duas grandes culturas mas eu não conseguia perceber quais eram as grandes marcas das culturas tanto matrilinear como patrilinear então a minha vivência com os povos do norte de Moçambique deu-me alguma informação sobre como é que se constrói a vida como é que as pessoas se se relacionam e também foi um exercício para desconstruir um pouco os preconceitos que os povos do sul têm pelos povos do norte e os povos do norte também têm sobre os povos do sul somos um país uno somos diferentes somos iguais estamos no mesmo país e então precisamos de vez em quando de fazer este diálogo entre as diferentes culturas vou dar só um exemplo daquilo que é o sistema matriarcal o centro da vida é a mulher e tudo gira à volta dela e por exemplo no sistema patriarcal de onde eu venho assim como também o sistema patriarcal europeu português o sexo é olhado como o lugar do pecado é por isso que então a criança quando acaba de nascer tem que ser batizada para ficar purificada porque nasceu do pecado o que é o sexo da mulher na região matrilinear o sexo é o lugar do sagrado isto é eles dizem sobretudo nos ritos de iniciação mulher cuida do teu corpo porque dentro de ti residem as sementes da eternidade a primeira vez que eu ouvi esta afirmação eu fiquei meio louca eu disse Deus do céu o que eu estou a ouvir sim é real perguntei as pessoas eles me explicaram aliás perguntaram Paulina de onde é que tu vês dei uma resposta disseram seja clara de onde é que tu vês ah nasci do sexo da minha mãe então o lugar do nascimento o lugar da gestação desde o princípio do mundo está no corpo de uma mulher então o sexo é sagrado eu tenho que dar muitas graças a esta informação que me transformou porque a cultura europeia algumas culturas nossas africanas patriarcais a cultura também islamizada veio se introduzir neste povo e com a sua maneira de ver o mundo e fez-me tão bem a mim saber que afinal dentro do meu país existe um espaço onde as mulheres têm lugar então é esse lugar da mulher que eu reivindico e acredita que quando o livro começou a circular na região sul as mulheres do sul zangaram-se muito comigo e disseram Paulina tu és do sul mas quando escreves aquele teu livro colocas o norte como melhor que o sul mas pronto depois de muitas conversas este diálogo se estabelece e começamos a identificarmos-nos uns aos outros como sendo filhos do mesmo país somos diferentes claro a diversidade é que faz a nossa unidade Eu ia precisamente perguntar-lhe isso falou de uma unidade passados mais de 40 anos sobre a independência Moçambique continua a viver numa espécie de tensão o que é que faz essa unidade de um país que ainda não se pacificou Paulina A pacificação é um processo que vai levar o seu tempo eu tenho um filho que vai fazer este mês 44 anos de idade eu quando olho para o meu filho eu digo que criança meu Deus esta criança ainda não cresceu com isso eu quero dizer o seguinte 40 anos na idade de um país é quase nada talvez 400 anos eu não estou muito desanimada com estes conflitos que nós temos embora sejam difíceis de suportar são conflitos internos sim que vão nos levar ao conhecimento mútuo e a consolidação da nossa existência porque afinal o regime colonial quando chegou impôs-se nós tínhamos as nossas diferenças e não tivemos tempo de as resolver porque estávamos todos sob o regime colonial português o regime colonial já foi ficamos nós com os nossos conflitos então precisamos de dialogar e às vezes lutar para encontrar o equilíbrio eu vejo as coisas dessa maneira há países que são livres há muitos séculos e continuam com conflitos agora 40 anos e idade do meu filho não é nada é muito pouco é claro que temos que ir resolvendo as nossas diferenças mas reconhecendo também que a história de um povo leva séculos e milênios preciso de um espaço para repousar o meu ser preciso de um pedaço de terra mas onde está minha terra na terra do meu marido não não sou de lá ele diz-me que não sou de lá e se os espíritos da sua família não me quiserem lá pode expulsar-me de lá o meu cordão umbilical foi enterrado na terra onde nasci mas a tradição também diz que não sou de lá na terra do meu marido sou estrangeira na terra dos meus pais sou passageira não sou de lugar nenhum não tenho registro no mapa da vida não tenho nome uso este nome de casada que me pode ser retirado a qualquer momento por empréstimo usei o nome paterno que me foi retirado era empréstimo a minha alma e a minha morada mas onde vive a minha alma uma mulher sozinha é um grão de poeira no espaço que o vento varre para cá e para lá na purificação do mundo uma sombra sem sol nem solo nem nome não não sou nada não existo em parte nenhuma acham que eu devo abraçar a poligamia e pôr-me aos gritos de urras e vivas e salves só para preservar o nome emprestado acham que devo dizer sim a poligamia só para preservar este pedaço de chão onde repousam os meus pés não não vou fazer isso tenho os braços presos para aplaudir e a garganta seca para gritar não não posso não sei não tenho vontade nenhuma este livro foi publicado em 2002 passaram quase 20 anos o que que mudou no papel da mulher na sociedade moçambicana Paulina sou sou muito suspeita para dizer o que possa ter mudado mas há muitas coisas que mudaram vou dar um exemplo quando em 2002 o livro saiu aqui alguns académicos mais conservadores olharam para o livro e disseram a Paulina está a introduzir os seus feminismos na literatura moçambicana e fincaram um pé mas o livro foi andando o livro está vivo cada dia mais forte qual é o meu espanto quando hoje alguns desses académicos são os três ou quatro já falam do livro com os seus estudantes com uma visão diferente é um livro que marcou uma época que marcou uma geração e que continua a marcar gerações conheço homens que vieram ter comigo e disseram Paulina que injustiça este livro não podia ter este fim um homem com cinco mulheres que depois vai viver em casa da mãe a Paulina não tem pena deste homem porque para alguns homens aqui entre nós o fim tinha que ser o homem sempre saísse bem e parece ser a primeira vez em que há um escrito em que o homem fica a perder por causa do seu mau comportamento e então as pessoas vinham depois falavam comigo algumas zangavam outras riam mas é um livro que gerou muito debate sobre estas questões culturais questões tradicionais questões de gênero várias coisas várias coisas mas mudou mudou bastante no papel da mulher ou seja as mulheres como é que é neste momento o sistema poligâmico em Moçambique continua como descrevo aqui sendo que isto não é sendo que isto não é um documento é um romance isto é um romance não é? Essa é uma boa pergunta a poligamia tem todas as vantagens para um homem então não há de ser fácil a poligamia deixar de existir com uma agravante Moçambique é este país que está em guerras permanentes desde o período anterior à independência e quem morre todos os dias em todas as guerras são homens isso é visível quando se vai à zona rural é possível ver que há muitas mulheres sozinhas e assim o sistema poligâmico continua porque tem explicação há muitas mulheres e poucos homens e então o homem que porventura está por ali ou serve a todas ou elas lutam para que ele lhes sirva isto é uma realidade que nós não podemos deixar de olhar há um déficit de homens e neste momento com essas tensões que estamos a ter em Cabo Delgado há um grande recrutamento de jovens para a guerra muitos que vão e não voltam mais então é uma realidade de um país de conflitos e nos países que tiveram muitas guerras como o nosso há este problema da poligamia que os homens aproveitam porque de facto há mais mulheres do que homens Sim, ou seja é um sistema que se alimenta de uma das grandes feridas de Moçambique neste caso que é a devastação causada pela guerra pelas várias guerras e que terá começado na guerra pela independência Exatamente Esse sistema de alguma maneira mais vista sul do que a norte no livro isso vem muito bem descrito e na maneira como cada mulher vive o seu corpo é outro dos temas também políticos aqui no livro o corpo visto também como uma espécie de arma entre aspas e eu lembro-me de uma entrevista em que a Paulina a propósito de outro livro seu dizia que não houve uma arma mais fulminante do que a mulher sendo ela tão frágil e tão humilhada portanto das sociedades ela continua a ser esta arma fulminante Deus meu por que me fizeste mulher? Mulher é aquela que tem a língua de serpente por isso carrega nas costas o peso do mundo mulher é fel é a misteriosa criadora de todos os malhos do universo mulher é aquela que faz falta mas não faz falta nenhuma por isso quando morre as pessoas entornam duas lágrimas e apenas suspiram repousa em paz queridinha repousa as tuas dores e o teu cansaço no regaço da terra dorme em paz mulher é o eterno problema e não há como solucioná-lo ela é um projeto imperfeito toda ela é feita de curvas não tem sequer uma linha reta não se endireita é surrealista? não é abstrata? também não é gótica? isso sim tem arcos abóbadas ogivas ela é mole ela é fraca ela é teimosa como a gota de água que tanto bate até que fura mulher fala muito e fala demais por isso ela é silêncio é sepultura vivendo no poço fundo no abismo sem fim vejam só ela é gulosa comilona mal foi criada abriu a boca e pediu a gorda maçã e uma boa mandioca para o seu forno e fogão vê-se mesmo que tem carisma de cozinheira por isso Deus mostrou-lhe o cu logo depois da criação ela é imperfeita daí a permanente busca de uma forma concreta com perucas rendas sedas modas sapatos de salto alto penteados massagens com batom e joias mal aprende a respirar ar puro corre para os ritos de iniciação para tatuar o corpo inteiro e adquirir escamas de peixe e fugir a forma escorregadia do peixe barba aprende a alugar os genitais em cada dia como quem ordenha as tetas de uma vaga para ganhar a forma de lula de polvo de bico de peru e transformar-se numa terrível canibal na mulher o sangue não acaba é menstruação parto agressão e espinhos no coração ainda assim dá sangue para salvar os moribundos e fabrica o sangue dos filhos dos netos dos bisnetos e tetra-netos que iam de nascer qualquer dia mulher é rígia como um monte de feno e chora por da cá aquela palha continua sobretudo quando se fala do norte do país no sistema matriarcal as mulheres têm os seus segredos as mulheres não falam alto por exemplo eu vou dar um exemplo de uma colega com quem eu trabalhei na Zambésia ela dizia Paulina sabe de uma coisa meu marido fala muito esse fim de semana falou sem parar sabe o que eu vou lhe fazer Paulina eu vou lhe fechar a boca eu vou lhe obrigar a fazer sexo até perder a voz coisas dessas e eu perguntei mas como ela diz é simples nós nos ritmos de iniciação aprendemos como dar vigor ao corpo feminino para arrebentar o vigor de um homem estou até a dizer na próxima semana o meu marido durante o fim de semana não vai falar porque eu vou lhe castigar bom são segredos que eu não conheço não tive acesso porque não é minha cultura mas aquelas mulheres são terríveis são poderosas elas sabem o que fazem ou seja esse empoderamento da mulher também é uma coisa tão antiga quanto os abusos de que elas são alvo não é? tendo sido a nossa história sofrido o grande apagamento da noite colonial nós não sabemos quem somos nos últimos tempos eu de vez em quando fico a fazer leituras a tentar perceber o que é a mulher nos princípios do mundo bom digo princípio do mundo a partir do momento em que eu tenho acesso a alguma informação primeiro as mulheres de hoje em Moçambique ainda não conquistaram o lugar e o papel das mulheres do passado africano na história nós temos grandes mulheres que entraram na história universal a primeira das quais é a Cleópatra rainha do Egito branca com olhos de Jesus não interessa raça ela é africana e na história do mundo não houve mulher como ela que o lugar da mulher em África era outro antes da colonização portanto a Europa vem coloniza-nos com as suas ideologias e porque nós não temos acesso a grandes informações pensamos que a emancipação e o empoderamento da mulher é alguma coisa que começa hoje isso não é verdade é preciso ver o caso da Líbia também o Gaddafi tinha um exército feminino poderoso de onde é que vinha? vinha da sua tradição nós perdemos a tradição por causa das influências das religiões e dos sistemas coloniais mas alguns países africanos mantiveram e cabe a nós africanas resgatar esses valores aqui neste país nós tivemos uma mulher que atingiu o nível de primeira ministra que é a Luisa Diogo tudo bem é excelente para o território moçambicano mas para o continente africano nós temos mulheres de dimensão universal e dimensão intemporal Estava a falar da colonização a colonização trouxe muita coisa ainda hoje estamos a falar do que será este momento do pós-colonialismo e o que é que ele representa nas sociedades africanas sobretudo mas também no caso da língua portuguesa o Brasil tem histórias diferentes eu sei que a Paulina já fez este tipo de paralelismo entre o período de pós-colonização no Brasil e o pós-colonização em Moçambique o que é que há de diferente e o que é que há de igual além da língua porque a colonização trouxe uma língua comum mas com as diferenças depois cada tradição e cada geografia também lhes incutiu e cada experiência de fala também lhes incutiu mas o que é que há de comum e de diferente entre estas duas realidades separadas pelo Atlântico? neste caso não é o Atlântico é o Índico e dá um continente e só depois é que há o Atlântico Ok eu acho que é uma conversa muito longa há muitas coisas comuns entre Moçambique e Brasil e há também muitas diferenças a história comum é que por exemplo os afrodescendentes são filhos da África que estão num território que não lhes pertence vivem e lutam pelos seus direitos de existir num território que afinal é seu porque eles é que construíram também os seus braços também construíram aquele continente a realidade de África ou de Moçambique é diferente nós lutamos contra o colonialismo o colonialismo já se foi continuamos no nosso solo africano então nós estamos mais assentes na terra temos o nosso lugar de pertença estou a falar dos africanos dos moçambicanos africanos de todo o continente agora os afrodescendentes pelos por muitos direitos um dos quais é o lugar de pertencimento eles têm que se sentir brasileiros e brasileiras assim então esses são alguns aspectos que nos aproximam e que nos diferenciam e há uma realidade também que eu constatei no Brasil o Brasil durante muito tempo os afrodescendentes não conheciam a história da África e o Brasil é um pedaço da África da música a cultura a culinária quase tudo que eles têm foi trazido dos países africanos e eles não conheciam este romance de Ketch as mulheres falando de raça as mulheres são olhadas de modo diferente em relação em função da cor da sua pele quanto mais clara melhor na escala social não é? Eu lembro-me deem o Alegre Canto da Perdiz há uma família negra em que a mãe prefere o filho menos escuro como é que como é que as coisas estão neste momento em relação a esta cor de pele como é que está o racismo como é que a Paulina vê este estas nuances porque as põe nos seus livros como é que como é que olha esta realidade? Esses esses são aspectos de que a sociedade tem medo de falar não são não são análises permitidas eu que sou um pouco ousada de vez em quando falo dessas coisas mas comecemos por dizer que o preconceito da cor veio com a colonização e impregnou-se em nós e então quer dizer durante séculos o mais branco foi visto como o mais inteligente o mais poderoso o senhor do mundo depois seguiram-se os os mestiços depois os negros de pele clara clara quase brancos eram vistos como próximos dos brancos portanto isto é um preconceito que nos foi trazido pelos sistemas que nos invadiram mas também é preciso reconhecer que em algumas culturas nossas um bom homem ou uma boa mulher tem que ser devidamente escura existem mesmo aqui no interior de Moçambique se um filho vai buscar uma mulher de pele mais clara esta mulher vai sofrer a rejeição porque é uma mulher clara uma mulher clara é uma mulher fraca enfim aquela lista de loucuras que cada povo tem e inventa portanto é o que eu posso dizer são sequelas do colonialismo e é algo que nós internamente temos que lutar por desconstruir e superar para que tenhamos uma sociedade mais equilibrada Paulina primeiro eu sou uma mulher e tudo que é de mulher tem que ser menor segundo eu venho de lugar nenhum isto é aqueles moçambicanos que tiveram um estatuto elevado de formação etc vieram dos assimilados meus pais não eram assimilados eu fazia parte aliás faziam parte da resistência e isso de certa maneira contribuiu para que o meu trabalho dentro do país não fosse visto como um trabalho que tivesse algum valor são várias querelas que eu tive que enfrentar porque à medida que produzia um livro e outro livro um tema e outro tema as pessoas ficavam escandalizadas ah não Paulina isso não se escreve por exemplo um dos livros que eu fiz foi entrevistar uma curandeira o regime colonial português assim como algumas religiões dentro deste país acham que o curandeiro é igual a diabo então entrevistar uma curandeira significa entrevistar o diabo e eu estou a escrever o diabólico era uma vez um amigo meu que sonhou com uma mulher nua essa mulher era eu ficou de tal maneira transtornado que reuniu toda a família para participar do infortúnio invocou todos os espíritos cumpriu rituais protetores gastou rios de dinheiro apelando fantasmas contra minha sombra e a minha sorte porque julgava que eu o enfeitiçava o seu desespero foi tal que ao volante do seu carro a descrever uma curva na avenida da marginal quebrou a muralha e capotou no mar escapou por um triz mais tarde confessou sonhei te nua porque te desejava tanto e tu simplesmente não me ligavas nenhuma nudez de mulher é benção maldição proteção há muitos relatos de mulheres nuas acompanhando os guerreiros na hora do combate dizem que durante a guerra civil os comandos ferozes armados até os dentes levavam sempre uma mulher nua com miçangas na cintura à frente do pelotão ela avançava destemida e exibia-se o inimigo via acobardava-se desmoraliza-se porque ver uma mulher nua antes do grande combate significa derrota e morte o fim do mundo nas suas manifestações os naparamas levam sempre uma mulher nua à frente seu escudo e proteção mulher é maldição mesmo vestida os caçadores de grandes feras interrompem a marcha para a grande caçada quando lhes bate o infortúnio de se cruzarem com uma mulher dirigindo-se ao trabalho mulher é também benção o grande tocador de timbila só se inspira e transmiga até o além quando a mulher se senta do seu lado qual deusa qual musa inspiradora muitos desportistas recebem a benção da mulher nua na partida para uma importante partida de futebol as mulheres dançam nuas no lugar escondido no dia do funeral para abominar a morte e belelê é dança de mulheres nuas para atrair a chuva dançar nua ao lado de um morimbundo atrai a morte A Paulina cresceu com as línguas chope e ronga eu não sei se estou a dizer bem depois aprendeu a língua portuguesa escreve em português como é que se deu esse processo ou seja como é que depois se vê escrever numa língua que não é a sua língua mãe no fundo não é é uma língua que lhe chegou pela escola ou seja sente que poderia escrever noutra língua que não o português a nossa história colonial determinou aquilo que nós somos hoje o sistema de assimilação não permitia que se falasse outra língua que não fosse o português eu ainda me lembro daqueles requerimentos que os pretos tinham que assinar a dizer que renunciavam toda a cultura as crenças eu poderia muito bem tentar escrever numa outra língua que não seja a língua portuguesa mas o sistema foi montado desta forma eu uso o português como a minha língua e não como a língua de Portugal daí que eu escrevo o português que me apetece escrever é um português cheio de liberdades não é Paulina isso disse há pouco uma palavra que muitas vezes aparece também como um interdito disse os pretos eu queria falar da maneira como neste momento essas palavras têm um peso têm um peso que começa que está a ser questionada portanto e que vem se calhar das vias da universidade e chegam depois à sociedade que são os interditos na língua as palavras as expressões e as palavras que contêm contêm uma ferida uma ferida histórica como é que olha para estes cuidados na linguagem neste momento não sei sobre isso eu não posso dizer muito porque por tudo o que significa ter cuidados na língua às vezes traz consigo as proibições das pessoas que estão interessadas em exercer o seu poder portanto exercer a sua autoridade sobre a liberdade alheia bem vou ser franca eu não ligo nenhuma a essas coisas eu escrevo aquilo que eu quero como eu quero e digo as palavras mas como as sinto é assim que eu tenho estado a lidar com a literatura e não estou muito preocupada com as palavras corretas politicamente corretas se estivesse a trabalhar talvez numa instituição onde isso fosse obrigatório talvez tivesse que assumir mas não sei não sei não estou preocupada com isso não há uma coisa que se diz muito não sei até que ponto é que é verdade ou não é que os países que falam e que escrevem em português conhecem muito pouco a literatura uns dos outros conhecem-se muito pouco a Paulina acha isso sente isso Portugal conhece mal a literatura de Moçambique Portugal conhece mal a literatura do Brasil o Brasil conhece mal a literatura portuguesa conhecemos mesmo mal não sei mas pode ser que haja alguma razão nessa afirmação porque eu me recordo do período da independência do princípio dos anos 90 eu tinha mais informações conheço um pouco mais o Brasil mas a comunicação com São Tomé com Angola com o Brasil vai reduzindo cada vez mais e piorou agora com esta questão do Covid-19 Como é que o Moçambique está a viver este período? Eu sei que não de uma maneira tão dramática quanto Portugal e o Brasil por exemplo mas como é que como é que estão a ser estes tempos por aí Paulina? Os casos estão a aumentar e parece que a situação tem uma tendência para um certo agravamento a África do Sul abriu as fronteiras depois voltou a fechar porque os números subiram aqui em Moçambique já há cada vez mais infeições a nível de comunidade e a nível de contactos mesmo familiares coisa que antes não acontecia então não é uma situação confortável os nossos números comparados claro com Portugal com o Brasil ainda são ainda são pequenos mas segundo dizem o calor também tem a sua influência quanto maior for o calor parece que o vírus fica um pouco mais enfraquecido mas a situação está a progredir negativamente mudando um pouco de assunto e voltando à sua resposta anterior falava de antes chegavam-lhe mais autores que agora não chegam que autores é que a Paulina tem como referência ou seja foram alguns autores que a fizeram querer ser escritora sei lá eu só sei dizer que aos 13 anos ou 12 comecei a ler Flabella Spanca e mais tarde comecei a ler o Vinícius de Moraes e fui lendo e fui aprendendo a gostar de ler a partir da escola e a pessoa que me marcou de facto na literatura portuguesa foi Flabella Spanca do Brasil quem me marcou mais foi Jorge Amado e Vinícius de Moraes agora dos africanos comecei a conhecer depois da independência porque não havia comunicação durante o período colonial com outros países de expressão portuguesa em África então comecei a conhecer os Papetelas e conheço essa gente maravilhosa essa turma angolana os nomes são tantos que se eu disser alguns dos outros vão se zanar comigo o mais jovem deles que conheço meu amigo é o Onjac então comecei a conhecer esses muito depois da independência da Guiné-Bissau eu sei muito pouco a memória que me fica de São Tomé é a aula do Espírito Santo de uns tempos para cá também estou um pouco retirada desses grandes movimentos de vez em quando é bom fazer uma pausa e repousar Pauline continua a escrever o que é que lhe dá o impulso da escrita? Eu agora estou a fazer uns descansos Pauline muito obrigada por esta conversa ficaríamos aqui muito mais tempo a conversar Pauline não sei como é que está aí o tempo? Ah o tempo está bom está fresquíssimo hoje depois da chuva ouvem-se pássaros ouvem-se pássaros em fundo foi o primeiro podcast Cruzamentos Literários o próximo será com o escritor português Mário Carvalho e o conduzido pelo jornalista brasileiro Manuel da Costa Pinto Obrigada Cruzamentos Literários uma parceria entre o Instituto Camões a Fundação Gumbequian e a Associação Oceanos que integra a Programação Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia